Susto no aeroporto de Rio Preto agora há pouco, gente. Um avião da TAM que vinha de São Paulo teve problemas no pouso. Um pneu do trem de pouso teria estourado e provocado a pane. Os passageiros estão no saguão do aeroporto esperando uma solução para o problema. Esta aeronave de uma das maiores empresas de aviação do país teve um problema sério hoje pela manhã aqui no aeroporto de São José do Rio Preto. Este voo, que é o voo 3740, partiu de São Paulo com destino a Cuiabá e fez uma escala aqui em São José do Rio Preto. No momento do pouso aqui no aeroporto, um dos pneus furou e a situação ficou tensa entre os passageiros que neste momento aguardam aqui no saguão a troca deste pneu para seguir para Cuiabá. Nós vamos conversar com alguns passageiros que estavam nesse voo aqui em São José do Rio Preto. Por favor, com licença um momentinho, seu nome? Francisco. Francisco, o senhor estava nesse voo da TAM? Sim. Como é que foi no momento da aterrissagem? Foi complicado? Não, o voo veio tranquilo tudo e na hora de pousar deu uma batida forte e aí fomos avisados que furou o pneu, né? É. Tinham muitos passageiros no momento do pouso? O voo estava cheio. Cheio. Cheio, estava cheio. O senhor segue agora para Cuiabá? Para Cuiabá, exatamente. O susto foi grande? Não, eu estava... O barulho foi forte, né, Marcelo? É, o barulho... Muito obrigado. O Marcelo também estava no voo. Marcelo, como é que foi? Olha, realmente foi um pouso fortíssimo. O piloto deve ter errado alguma coisa. A gente não tem nenhuma outra informação para saber o que aconteceu, mas foi uma pancada bem forte no chão. Em que lugar você estava do avião? Na frente, atrás? Bem na frente, sim. Mas depois, como já estavam no chão e o avião parou, então a gente está tranquilo, né? Mas foi um susto. Houve pânico? Não, não, não. Ninguém, não. Foi só uma pancada, mas não teve pânico nenhum. Houve assessoria por parte da empresa, para vocês, agora nesse momento aqui, para aguardar essa manutenção da aeronave? Por enquanto, sim, tudo tranquilo. Parece que vão trocar o avião e depois a gente segue para Cuiabá. Vamos ver. Tá bom? Obrigado, bom voo para vocês. Obrigado. E olha, os passageiros estão aguardando até agora, né, para a manutenção da aeronave que continua na pista, né, em manutenção pelos funcionários desta companhia. Então, esse caso terrível do voo 3740 da TAM, que partiu de São Paulo com destino a Cuiabá, fez escala aqui em São José do Rio Preto, e no momento do pouso teve um problema. Um dos pneus, até onde a gente tem o momento da informação, onde um dos pneus furou e realmente foi uma tensão grande entre os passageiros. E aí você acompanha as imagens feitas há poucos instantes aqui no aeroporto de São José do Rio Preto. A produção do Balanço Geral entrou em contato com a assessoria de imprensa da TAM para saber as providências que foram tomadas pela empresa durante o problema. A assessoria informou que está levantando as informações e ainda nesta edição vamos saber a posição da companhia.